Aleluia, aleluia, e todos aqueles a quem chegou esta água foram salvos. Aleluia, aleluia, e todos aqueles a quem chegou esta água foram salvos. E a água saindo do lado direito do tempo, aleluia, e todos aqueles a quem chegou esta água foram salvos. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia.